Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu vou começar esse vídeo com uma pergunta, eu gosto às vezes de começar com uma pergunta que já é um mote pra você responder aqui embaixo. Qual a sua música favorita da Fanáticos, da torcida do Atlético em geral? Muita gente gosta de Nós Somos a Maior, é uma música muito característica da torcida do Atlético, né? Tem gente que gosta de músicas xingando o rival, tem gente que gosta das músicas mais tradicionais, mas eu acho que a música que vem marcando mais ultimamente é aquela. Eu sou caveira sincero, sou furacão até morrer, minha torcida é um terror, e nunca parar de cantar, e dá-lhe-dá... Enfim, não sou um cantor tão bom como jornalista, né? Eu pelo menos me considero um bom jornalista, mas cantor não tem como mesmo. Mas essa música tem um trecho muito importante e que eu acho que o Brasil todo vem conhecendo nos últimos meses, que é Minha Torcida é um Terror. Historicamente conhecido como um dos maiores caldeirões que existe no futebol brasileiro, a Arena da Baixada, ela vive num momento de transição. A torcida do Atlético vive um momento de transição. E a gente vai falar sobre esse momento, sobre essa fase espetacular que a torcida vem vivendo, sobre a diferença que uma Arena da Baixada Pulsante faz para esse momento do Atlético, para esse time do Atlético. Então vem comigo que hoje o assunto não vai estar dentro de campo, mas sim nas arquibancadas. Mas não é menos importante, não. Muito pelo contrário, é tão importante quanto, sabe? Então vou pedir para você deixar o like e comentar aqui embaixo sua música favorita da torcida do Atlético. Vou pedir também para você se inscrever no canal, que é muito importante, sabe? Seja você atleticano, seja você de outro time, eu vou pedir para você dar uma moralzinha para os nossos patrocinadores. Cara, Evolução Pisos, cara, está fazendo uma obra, está precisando melhorar ali todo o seu negócio, seu escritório, sua casa, opta pela Evolução Pisos, velho. Velho, é uma loja de pisos de todo o Paraná, está atendendo todo o Paraná agora. Mandar um abraço para a KTO também, a gente tem um códigozinho lá, 3 pontos. E também a United Gym, não posso esquecer a United Gym, uma academia que fica aí no bairro de Água Verde. Mas vamos lá, a gente precisa trocar uma ideia, porque, como eu falei, é um momento de transição, né? Então acho que a gente tem que entender o processo como um todo. E o processo vem muito a partir da reforma da Arena para a Copa, sabe? A torcida do Atlético era uma torcida extremamente vibrante, era uma torcida extremamente pulsante ao longo do jogo, participativa ao longo do jogo. Em vários momentos a torcida do Atlético fez a diferença para grandes campanhas. 2004, 2001, 2005, sabe? Jogar na Arena era uma missão muito ingrata para os adversários, tanto que grandes times do Brasil viveram grandes períodos sem ganhar na Arena. O Flamengo tem um histórico completamente adverso na Arena. O São Paulo tem um histórico completamente adverso na Arena. E também já ajudou muito o Atlético em brigas para não cair ali na final da década de 2000, sabe? 2008, 2009, 2010, assim. A torcida foi muito importante para dar uma força para times que não eram tão bons. Aí você tem todo o processo da Arena, né? Você tem a pausa da utilização da Arena. O Atlético vai jogar em outros cenários. A Arena Joinville, a Vila Capanema foi muito utilizada. E volta depois para a baixada ali, pós-copa, sabe? E vários relatos, assim, que a torcida não volta da maneira que era antes. O estádio não era mais o mesmo. A torcida naturalmente sente. Existe um processo muito grande de elitização por parte da diretoria do Atlético. São ingressos muito, muito, muito caros, sabe? É um sócio torcedor que eu não acho tão caro assim, mas não é acessível para todo mundo. Até levando em consideração a maneira que é cobrada esse sócio torcedor. Você precisa ter ali 5, 6, 7 meses de possibilidade de estar adiantando esse pagamento no cartão de crédito. Então não é todo mundo que pode, sabe? Então a torcida do Atlético deu uma murchada nas últimas temporadas. Assim, dá para perceber isso. Mas sempre fazendo festas muito bonitas, tentando contornar todo o contexto, né? Puta, o estádio é diferente. Elitizou, o ingresso está caro. Mas mesmo assim, a torcida do Atlético sempre se mostrava muito presente. Principalmente em campanhas de destaque. No Campeonato Brasileiro de 2016 foi muito relevante. A gente via em 2018 e 2019 foram campanhas que a torcida se fez muito presente. O fator da Arena da Baixada se fez muito presente, né? Só que agora, velho, da final da Copa do Brasil para frente, eu estou vendo uma Arena da Baixada fazendo mais a diferença, mano. Eu quero achar o termo melhor para utilizar, mas mais foda, mais sinistra. A torcida do Atlético vem sendo um terror. Muita gente fala que a mudança de setor da torcida Fanáticos ajuda bastante. É um setor que a torcida está reconhecidamente no seu lugar, né? Um lugar histórico ali que a Fanáticos frequentava desde a Arena Passada. É uma situação também para voltar a dar uma cara daquele caldeirão que ficou marcado por temporadas belíssimas que o Atlético fez em temporadas que o estádio foi muito fluente. Mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é uma cultura do torcedor que vem entendendo o momento do clube. E em vários momentos o clube pode nem corresponder, sabe? Eu acho impossível a gente não citar a final da Copa do Brasil. Isso já vai de contra o argumento que o pessoal fala. A torcida do Atlético é mandinha. Irmão, na final da Copa do Brasil, eu fui nos dois jogos, né? A gente sai do Mineirão com uma desvantagem de quatro gols, de quatro gols, sabe? Era, porra, para ter, sei lá, metade do público que teve. Se fosse qualquer outra torcida, teria metade do público, sabe? Até um terço. Eu já vi torcidas até com vantagens menores, desvantagens menores, na real, né? Botando menos gente, cara. Menos gente. A torcida do Atlético... Calma aí. A torcida do Atlético na Copa do Brasil fez um negócio impressionante. Foi impressionante, mano. Eu não vi um relato de um, dois, três colegas, não. Vi relato de mais gente que acompanha futebol, que viaja estádio, que... Cara, está ali semanalmente vendo várias e várias torcidas. Que o que foi feito na final da Copa do Brasil, ninguém chegou a ver perto, não. E eu confesso que eu também não, mano. Para quem não sabe, eu moro aqui no estado do Rio de Janeiro. E, cara, assim... Torcida do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do Flamengo. Nada parecido. Cantar ali quase uma hora, depois de tomar seis a uma final. Cantar o jogo inteiro, cara. Ignorando, basicamente, o jogo. Porque se a torcida fosse ligar para o jogo, ela não estaria cantando, né, mano? Porque era uma desvantagem muito clara. O Atlético Mineiro, naquele momento, estava passando o carro em cima da torcida do Atlético. A torcida lá, cantando, fazendo questão de demonstrar o seu amor pelo clube, sabe? Então, acho que é um fato, acho que é um momento muito significativo. E esse jogo contra o Flamengo também é um momento muito significativo, mas de uma maneira um pouquinho diferente. Não é simplesmente demonstrar o amor ao clube. É demonstrar o amor ao clube, obviamente. Você está cantando ali pela instituição, mas você está ali também criando um clima inóspito, criando um clima hostil para quem chega na arena. E, pô, a gente viu nas redes sociais muito flamenguista falando besteira que jogar contra o Atlético tem uma energia ruim, que não é legal enfrentar o Atlético, que o Atlético deveria ser punido pelos xingamentos por parte da torcida. Aí eu fico pensando, irmão, você quer o quê? Você quer que a gente receba vocês bem, porra? Você quer que a gente, pô, receba vocês bem? Você quer o quê? Café da manhã na cama, torcida do Flamengo? Você quer o quê? Pô, não dá para entender o que passa na cabeça dos caras, velho. A arena, ela precisa ter um clima hostil. A arena precisa ser desconfortável para o adversário. A arena precisa ser um fator técnico. Se os jogadores rendem menos por estar se sentindo desconfortável, irmão, bota ali um máximo de torcedores sempre possível para criar esse clima horroroso para o adversário. Eu não quero um clima legal para o adversário. Eu quero que o adversário se sinta desconfortável. Eu quero que o adversário saia da caixinha. Eu quero que o adversário perca totalmente a capacidade mental ali do jogo, porque ele não tem que se sentir à vontade. E a torcida do Atlético está certíssima. Óbvio, existiram casos lamentáveis recentemente. Caso de racismo, obviamente, existiu. E não significa que a torcida do Atlético é racista. Sabe, tem idiota em todo lugar. Como não significa que a torcida do Grêmio é racista, a torcida do São Paulo é racista, não. Existe idiota em todo lugar. A torcida do Atlético, ela xinga, ela ofende, ela canta, ela faz questão de estar ali no ouvido do adversário. Mas isso é parte do torcer. Isso é parte do jogo. Sabe? Repito, o que o Flamenguista, o que o time do Flamengo quer? Ser recebido com flores? Pô, irmão, não vai ser. Desculpa, não vai ser. Não vai ser. Sabe? Jogar na arena precisa ser insuportável, não só para o Flamengo. Para todos os adversários possíveis. Jogar na arena tem que ser inóspito, não só para uma equipe, mas para 19 no Campeonato Brasileiro, para quem vier na Copa do Brasil, para quem vier na Copa Libertadores. Assim como foi na remontada contra o Grêmio, assim como foi naquele jogo contra o Inter, na final da Copa do Brasil, onde a arena pulsava. Sabe? Público cheio, a arena pulsando. Contra o Flamengo, naquela mesma campanha. Contra o Bahia. Sabe? Contra o Fluminense. Contra o próprio Júnior. Muita gente fala, ah, naquele jogo a torcida não cantou tanto. Óbvio que o nível de tensão é um fator que é preciso botar ali no papel. Pô, o torcedor está extremamente pressionado, está extremamente tenso. Ele não vai conseguir cantar o jogo inteiro. Sabe? Mas a partir do momento que você tem ali um estádio ao seu favor, e a arena é linda, cara. A arena é um estádio maravilhoso, irmão. A partir do momento que você tem esse estádio ao seu favor, a partir do momento que você tem essa torcida pulsante, vibrante, que acaba virando um fator técnico, você começa a pensar a campanha que você pode fazer no Campeonato Brasileiro. Sabe? Se o Atlético conseguir pontuar em sequência na arena no Campeonato Brasileiro, se a torcida entender que ela é um fator determinante, velho, esse Atlético, nessa temporada, temporada que vem e por aí vai, o Atlético vai brigar por títulos graças muito à torcida. A torcida potencializa jogador. O contexto é potencializado pela torcida. Sabe? A torcida pode elevar ainda mais o nível desse Atlético, que é fortíssimo. E é muito legal ver a arena voltar a ser esse fator determinante. É muito legal ver a arena ser um lugar que o nego não quer ir. É muito legal ver a arena ser um lugar que a imprensa trata como hostil. Precisa ser. Sabe? Ah, vocês não querem chamar o Atlético de Coreia do Norte? Chama o Atlético de Coreia do Norte. Mas a gente vai defender, de todas as maneiras, a bandeira do clube atlético paranaense. Quem está no estádio, quem não pode ir no estádio, sabe? A gente precisa ser um parceiro do clube. A gente precisa estar ao lado do clube. E se estar ao lado do clube significa transformar a arena da Baixada no inferno, eu tenho certeza que a torcida vai fazer. E o clube deveria... Olha, preste atenção. O clube deveria incentivar mais vezes a arena está lotada. Faz promoção, bota sócio com um beneficiário ali, né? Paga 20, 30, 40 conto. Um sócio que não pode ir no jogo. E esse cara pode mandar um convidado, sabe? Cara, ações de marketing não faltam. Mas a arena é um fator decisivo, é um fator determinante. E olha que nem começaram as competições de mata-mata de verdade. Quando começar, isso aí vai ser elevado a milésima potência, mano. Milésima potência. Porque não tem jeito. É muito grande, é muito forte a arena da Baixada. Esquece.